O que são os... os abusados? Apenas a maior, mais nova e melhor equipe de proezas de equestria. Proezas? Como eu explico? Tipo, os Wonderbolts, só que 20 zilhões por cento mais legal! Quer dizer, ela basicamente diz que os Wonderbolts não são legais. E isso soou como se eu também não fosse legal. Mas, todo mundo sabe que isso é loucura. Quer dizer, não me deixa nem um pouquinho preocupada ela de mirar outros pôneis. Não, nem um pouco! Eu entenderia se deixasse. Seria como se a Apple Bloom começasse a gostar mais de bananas do que de maçãs. Isso aconteceu sem conta.